Atenção você de todo o Brasil que nos acompanha agora, ao YouTube que está nos acompanhando, eu quero mandar um abraço para todo o Brasil, o Brasil que me acompanha aqui. Eu estou em Ana Sofia, já não estou mais nesse caso. O Brasil que nos acompanha agora através do caso Ana Sofia, através de tantos outros casos, que são casos que repercutem na Paraíba. A Ana Sofia que desapareceu no comecinho do mês de julho, então você tem 4 de julho, 4 de agosto, 4 de setembro, 4 de outubro e agora em 4 de novembro, completando literalmente 5 meses do desaparecimento de Ana Sofia. Por que a imprensa não falou mais no caso Ana Sofia? Por que os apresentadores não falaram mais? Por que os repórteres não falaram mais sobre o caso de uma garotinha de apenas 8 anos de idade que literalmente desapareceu, causando toda uma comoção em todo o Brasil, fazendo com que uma força-tarefa fosse montada? O caso ganhou a repercussão no Brasil, mas até agora diversas respostas não foram respondidas. Primeiro, cadê Ana Sofia? Se morta, quem matou? Onde está? E cadê Tiago Fontes? Tiago Fontes, por que tanto tempo desaparecido? Por que a defesa do Tiago Fontes silenciou? Me dá imagens de tela cheia, por gentileza. Tela cheia do Tiago. Eu não me canso de colocar a imagem aqui do Tiago com o alcance que nós temos a nível de Brasil. E esse alcance, ele deve, inclusive, propagar ainda mais a imagem deste que é tido como um acusado frio, com alguém que é calculista em suas decisões, que durante um processo de investigação tentou, a todo momento, destruir provas, intimidar testemunhas, atrapalhar o andamento da investigação. Quando viu que o cerco estava se fechando, o Tiago Fontes fugiu. Onde está Tiago Fontes? Por que ele fugiu? Quem está dando cobertura a você, Tiago Fontes? Quem é que está dando cobertura a ele? Diego Lima conta mais detalhes, porque ele esteve ao lado do delegado que investiga esse caso bárbaro e revoltante na Paraíba. Esse caso de Ana Sofia e que espera novidades, que muita gente fica questionando como está a investigação, se foi concluído o inquérito, se a investigação parou. E hoje nós vamos conversar com um dos delegados dessa força-tarefa, o doutor Aldrovilli Grise. A polícia civil não para, Diego. A polícia civil só parará quando nós descobrimos onde está Ana Sofia e com o Tiago preso. As investigações não cessaram, como eu bem disse. O inquérito ainda está tramitando. Foi distribuído no fórum de bananeiras e as investigações seguem. Nós estamos trabalhando de forma silenciosa no intuito de localizar Tiago. Aproveitamos aqui a capilaridade do meio de comunicação para solicitar quem tiver informações sobre a localização de Tiago Fontes, repassem para a polícia civil, inclusive por meio do Disque Denúncio 197. A ligação é gratuita e o sigilo é garantido. O mandado de prisão de Tiago está em aberto e a polícia não para o seu trabalho no intuito de localizá-lo. O senhor já tem a polícia, já tem certeza da autoria. Perfeito, não há dúvidas. Nós demos um passo extremamente importante nessa investigação e não há mais como regredir. Nós sabemos da responsabilidade de Tiago dentro desse crime. A polícia continua trabalhando e trabalhando muito. Dioturnamente. A Força Tarefa, ela continua. Eu estou aqui falando em nome de vários policiais que continuam trabalhando. Doutor Diógenes, minhas saudações. O delegado Pablo, doutor Pablo, doutor Luciano. Nós estamos trabalhando no intuito de fechar essa investigação com chave de ouro. Gente, o pessoal do YouTube aí agora, nós já reestabelecemos o nosso sinal de áudio. O YouTube estava sem áudio, mas agora já foi reestabelecido. Então você pode entrar agora no YouTube, compartilhar a nossa live, compartilhar o nosso trabalho e ver as informações agora ao vivo, tá bem? O que é que acontece? A polícia está procurando. Só que o Tiago desapareceu. Não tem como você ter uma bola de cristal e dizer que está em tal canto. Fugiu literalmente. O cara fugiu e não tem pistas sobre ele. Em se tratando, se foi ele realmente que matou a criança, desapareceu. Desapareceu literalmente. Eu vou chamar a...